Música Inspeção surpresa RUCICAC identifica funcionário BALON e a Ministério do Comércio e Indústria Tama Serviço Latuir Horas. E a quarta equipa conjunta compostos de Comissão de Função Pública, Inspeção Geral do Estado, Patrimônio do Estado na Comissão Anticorrupção, a inspeção surpresa do Ministério do Comércio e Indústria pode avaliar funcionário SIRN a pontualidade Tama Serviço. Durante a inspeção, já estou com o valor da terra e o Ministério do Refere. A equipa conjunta recolha a lista de presença direção RATN, com direção Recursos Humanos, onde já é horas Tama Noçai Serviço Funcionário SIRN. Tua Comissão de Função Pública no assunto disciplinar, agapito da Comissão, atentamente bem queira funcionário SIRN a cumprir acordo com o FONN-SEIHETAN Sansão. O FONN-SEIHETAN Sansão, o FONN-SEIHETAN Sansão, o FONN-SEIHETAN Sansão Pública no sou. O FONN-SEIHETAN Sansão, o FONN-SEIHETAN Sansão Pública no processo de saúde e indivíduos. para o serviço do acordo com a lei da Comissão de Função Pública. A lei do governo, a lei do governo, a lei do governo, a lei da Comissão Pública, a lei do governo, a lei do governo. No fim, foi o prejuízo do Estado. Estamos hoje na presença. Então, há um exemplo de terras entre aulas e aulas, em São Luís, 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 foi o prejuízo do Estado. Há uma inspeção, equipa conjunta, há um diálogo que dá-se com o Ministério do Comércio e da Indústria onde já está a recomendação, a melhorar o serviço e a instituição que se refere. Daí o observação Zé Menino, funcionário balão para a serviço de leu horas, em São Luís, 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 Não se entra em uma identificação, não se entra em relação ao serviço e a saúde do Estado. Em São Luís, em São Luís, em São Luís. Doutor do Ministério do Comércio e indústria e funcionário, Atos Suárezsen. Rahimadiyah Rafael Luzreis, Zé Men.